Cléber Cansei de falar eu te amo Pra quem não merece escutar E a raiva que eu tô de quem só me engana Vou descontar na cama Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo, pouco ocupada não fala eu te amo Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo, pouco ocupada não fala eu te amo Toda vez que eu me envolvo o coração fica emocionado Eu me apego fácil, sempre saio por baixo Eu errei de tanto tentar acertar Cansei de falar eu te amo Pra quem não merece escutar E a raiva que eu tô de quem só me engana Vou descontar na cama Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo, pouco ocupada não fala eu te amo Por amor, não vou mais sofrer e eu já tenho um plano Eu vou beijar todo mundo, pouco ocupada não fala eu te amo Oh, 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 oh Sextas não valem nada Sexta ela foi embora Deus, por favor, acaba Com a sexta-feira agora Mais que você não merece Quem tá na sua frente Quem ama não trai Quem ama não mente Me exclui da sua vida Cancela ou pra sempre Quem ama não trai Quem ama não mente